Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje... Desculpa, agora vai... Olá, eu sou o Newton! A gente vai apresentar pra vocês os piores e mais comuns erros que vocês cometem ao começar a jogar Rocket League E até quando você já joga há algum certo tempo também, você às vezes perde o foco no que realmente seria essencial Então, vamos pra primeira coisa, cara, você quer falar logo do gol do Aishou ou deixa isso mais pra frente? Deixa mais pra frente, né? O gol do Aishou, eu acho que, tipo assim, tem que ser um negócio com mais impacto, tá ligado? É... A maioria dos caras que estão começando a jogar, faz isso Vou botar mais nisso do que o certo Talvez eu consiga fazer um vídeo inteiro falando disso, sabe? Assim, eu vou fazer um tutorial falando desse rolê do gol do Aishou, de como ensinar Eu vou ensinar vocês a fazer, lógico E também eu vou falar porque vocês não deveriam em outro vídeo Então, a gente já tem mais dois vídeos aí, hein, se pá Primeiramente, é treinar errado, né, mano? É, com certeza Você quer falar um... É... Primeiro, nos treinos custom É... O que a rapazada gosta de treinar é exatamente os Ardribble É... Rediret Se nem short E essas paradas, tá ligado? Tudo que é bonito visualmente é o que a galera quer aprender, né? Só que... Tipo, o jogo não é só uma tela bonita, saca? Sim Então... É... E mesmo fazendo só esses treinos Eles ainda fazem esse treino errado Errado O de... O de rediret, mano Porque o erro que a galera comete É que no treino de rediret Como... É um treino, tipo... Não tem nenhum time inimigo Pra poder te... Atrapalhar É... Eles meio que esperam a bola no lugar, tá ligado? No treino de rediret Você tem que ir até a bola, mano Eu acho que referente a... É... Treinar errado é isso É... Não... Não treine Tipo... Não treine... Eu vou fazer um vídeo ensinando vocês Mas não treinem o gol do iShow Entendeu? Faça treinos... Que te... É... Que prezam por uma consistência No seu chute Façam treinos que... Na defesa também Sim Ao invés de já começar a querer voar Fazendo freestyle E o cara que é... Isso aqui é essa giradinha Que você faz no ar Você... Pula E ao invés de ficar assim Você tenta controlar o seu carro no ar E levar ele pra direção que você quiser Com... É... Sem mexer em... Em air roll nem nada Porque com isso aqui Você já faz Tudo Que você precisa Sabe? Você já consegue Fazer... Go... Pra upar rank Você não faz freestyle Praticamente Você não faz nada Nesse sentido Então assim Foque no básico Foque no treino do básico De acertar chute Às vezes nem acertar As coisas direto pro gol Mas de... Forçar Ir na bola E de acertar a bola E não colocar ela Numa posição arriscada Quando você vai Defender Rapaziada A ideia É sempre você levar A bola pros cantos Tá ligado Porque se você Descender E tipo Colocar a bola Praticamente Na roda Do carro Dos inimigos O cara vai fazer o gol Muito fácil É tipo É como se você Tivesse dado um passe Pra ele Exatamente Por exemplo A bola tá ali O gol meu É o azul Se eu fizer isso aqui Ó Eu dei um passe Pro que Meu Entendeu Fácil Tomar decisões erradas Mano O que você Considera Como tomar Decisões erradas Ah Eu considero Uma coisinha Muito importante Mas pode falar É então E se tomar Decisões erradas Até como Eu tô falando Sobre Mas São decisões Que vão te Fuder Ninguém Entrado Na maioria Das vezes Não vai ser Tão worth Você ir Na bola Saca Porque Se você For na bola E o cara Do outro time Ganhar Por 50 50 É gol Tá ligado Sim Então É São essas Decisões Que tipo Vão te fazer O padrante Também Saca Que vão te dar Mais oportunidades Pra você Fazer o gol E etc É Uma coisa Um exemplo Muito fácil Dois exemplos Na verdade Eu posso falar Pra vocês Aqui Ah Você tem que ir Na bola Mas vai ter Vai ter hora Que se você For na bola Você vai tomar Um fake É E Vai ter hora Que se você Não for na bola Você vai dar Passe livre Pro cara Pra ele Enfiar a bola No gol Do jeito que ele quiser Ali já que você Não vai fazer nada Sabe Então O que você Tem que fazer Mesmo E eu Perco totalmente O foco Quando eu tô conversando Vou até parar É O que você tem que fazer Mesmo É tentar Olhar O jogo Inteiro E Na decisão Muito rápida Que você vai ter Que tomar Você pensa Ah Eu Se eu for na bola O que vai acontecer E se eu não for na bola O que vai acontecer E outra coisa Que é muito comum É a galera Por exemplo Tá aqui Acaba o boost Ao invés do cara Sei lá Tentar Voltar Na verdade Porque o outro amigo Já tá ali atacando Vamos supor que é o Gabriel Eu volto aqui pra trás Pega o boost É a decisão mais sábia Porque se ele perder a bola ali Eu já tô aqui atrás Eu posso tentar Alguma defesa Por mais que Pode ser que tenha uma bola Que eu não consiga pegar E As configurações de vídeo Mano As configurações de vídeo É essencial Né velho Porque Nossa Não dá galera Assim Se você Começa a jogar Você tá acostumado Com aquela câmera Ali e tal E você acha Que tá tudo Normal Né Você acha Que tá tudo ok E você jogar Daquele jeito Mas a configuração Padrão da câmera Do jogo É tão ruim Que ela te tira Muita informação É Nossa Não tem nem o que Eu não tenho o que falar Queima se você quiser Dar uma descriçãozinha melhor Mas é muito difícil Você conseguir jogar ali Com a bola Daquele jeito Ou com a câmera Daquele jeito É Tipo Até os players Que são aqui Tipo São mais De style E tal Os que tipo Usam uma câmera Mais perto da bola Ainda usam Uma câmera longe Saca? Sim Então Nossa Comparada com a câmera Padrão Muito longe Uma câmera De um Pro Player Ela vai Ela não vai ter Nenhuma informação Reduzida Em Pro Player Nenhum Sabe Então Vai ter algumas coisas Que são preferenciais Pessoais Do Player Em si Né Mas Nada que Não seja melhor Que a configuração Padrão Eu vou mostrar A minha aqui Na verdade Se a galera quiser Eu acho que Você pode deixar A minha A sua Também Na descrição Do vídeo Sim Sim Depois você me Manda a sua E eu deixo Danada É Tipo assim Eu jogo no Champion Quando eu jogo com o Kema A gente vai um 3x3 Na maioria das vezes A galera de lá Não sabe Não tem noção Nenhuma De rotação Não tem noção Nenhuma Do que fazer Pra facilitar A partida Sabe As vezes A gente pega um cara Que tem uma certa noção De rotacionar E a gente consegue Fazer muito mais Coisa Do que Quando a gente Pega qualquer Um cara Que não tem noção Nenhuma Disso Sabe É Mas então Eu vou fazer Se esse vídeo Fizer sucesso Né Se esse vídeo Fizer sucesso Eu posso trazer Mais Olha o Pint Mais Dicas Tutoriais De Rocket League É Nossa Uma playlist Zona Guia Que que você acha Ô Tô na frente Se você gostou Do vídeo Já se inscreve Deixe nos comentários Que você quer Mais tutoriais Se você quiser Né Porque É isso What's up Desde já Muito obrigado Papai Amo vocês Entrem no discord Conversem comigo lá Acompanhem minhas lives Fui Até a próxima Quema Você quer mandar um beijo? Queria mandar um beijo Pra mim mesmo Né Não sei No Bye